só que esse saski não está muito bem não, ele virou uma árvore e tem outro saski a solta por aí, só que do mal o que cacetada está acontecendo em Boruto? bom, deixa teu like aí que eu vou te explicar direitinho qual é desse saski maligano aproveita e metralha desse like, metralha desse like não, eu queria pedir pra vocês um votinho no Ibeste pra quem não votou vai ajudar pra caramba, porra galera eu estou muito emocionado eu estou hypado com tudo, com o que? eu ainda não sei, eu estou assim, eu decidi, então metralha esse, esse voto no Ibeste falta pouco, faltou oito dias, hoje oito dias pra acabar o Ibeste, só você pode fazer isso acontecer de novo foi a fandom de Naruto a responsável pelo ano passado a gente ter levado, só que a gente levou um, dessa vez a gente está concorrendo a 6